Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer uma capa para o YouTube no seu smartphone. Roda a vinheta aí que vamos falar sobre isso. Certo galera, com o passar do tempo todo mundo quer ser um YouTuber, quer ter um canal no YouTuber, mas não sabe as dimensões, não sabe criar uma capa. E pior ainda, não tem um computador para executar esse tipo de função. E é por isso que hoje eu vou te ensinar a como fazer uma capa para o seu canal do YouTube utilizando o seu celular. O aplicativo da vez é o Pixel Art. É um aplicativo totalmente gratuito que você consegue na sua Play Store e na sua Apple Store. Então vai com tudo e vamos para cima. Aqui eu estou com o meu Pixel Art aberto. E a primeira coisa que eu vou fazer é trocar o meu projeto. O meu projeto está em um projeto um por um. Eu quero um projeto voltado principalmente para o YouTube. Capa de vídeo para o YouTube. Vou clicar aqui nesses três pontinhos e vou colocar aqui, tamanho da imagem. E aqui está no aspecto um por um. O bom do Pixel Lab é que você tem aqui, capa do YouTube. Então a dimensão exata é 2500 pixels por 1444 pixels. E vou clicar em OK. Bum, olha, ele já deu um tchan. Esse texto aqui eu vou apagar, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é eu vou importar uma imagem. Onde que essa imagem vai servir como base de centralização. Lembrando que essa imagem eu vou deixar lá no grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. Ó, vou colocar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou importar uma imagem. Então vamos procurar aqui, ó. Importar. E aí eu vou puxar essa imagem aqui, ó. Vou clicar em OK. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou expandir ela aqui só para mim ter a margem. E vou bloquear ela aqui, ó. Eu clico aqui e vou bloquear ela. Daniel, por que essa opção aqui? Nada mais o seguinte. No YouTube, quando você cria uma capa, ele pede essa dimensão. 25,60 por 1440. Só que a única parte visualizável vai ser essa daqui, ó. Que eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Vai ser só essa daqui que vai ser visualizável no YouTube, no computador, no tablet, no celular. E em algum caso vai apresentar isso aqui tudo em televisão. Mas não é o caso nosso. Então o que eu vou fazer? Vamos já começar a criar com um aspecto bonitinho aqui. Ó, eu vou vir aqui, vou vir aqui na opção de importar imagem, ó. Lembrando que eu vou bloquear essa imagem também. Então eu vou clicar, ela já está bloqueada, né? Então beleza. Já está bloqueada. Esse fundo aqui, ó. Vamos mudar esse fundo aqui, ó. Cor. Eu vou colocar uma cor preta, certo? Vou clicar em OK. Por enquanto preto, né? Lembrando. Não, melhor. Eu vou colocar aqui uma cor... Vamos colocar um gradiente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Essa cor aqui, vamos colocar aqui esse rosa aqui, ok? E esse aqui, vamos colocar aqui mais ou menos um rosa mais escuro aqui, ó. Vamos clicar em OK. Ó, eu mudei, voltrei errado, hein? Ó, aqui. E aqui, ó. Ele está pegando a mesma cor, hein? Vamos selecionar aqui esse conjunto aqui. E... Só que aqui é mais escuro. Pronto, ó. Mais ou menos isso aqui. Eu posso ter outros padrões aqui do lado aqui, ó. Por exemplo, de cima para baixo, baixo para cima. Mas eu não quero, vou querer dessa forma aqui, ó. Bum! Já criou um tchan, certo? Ó, segunda coisa que eu vou fazer, eu vou importar uma imagem de novo. Novamente. Então, eu vou vir aqui, ó. Importar. E vou importar uma imagem aqui. Por exemplo, eu vou... Eu vou jogar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, minha aqui. Vamos jogar essa imagem aqui, bonitinha. Vamos girar ela, ó. Bom, bom, bom. Aí, eu vou colocar um por um. Bem pequenininha aqui, ó. Bom. Vou colocar ela dentro de uma bolinha aqui, ó. Então, vai ser essa bolinha aqui. Vou clicar em OK, ó. Opa! Tchan! Já deu um tchanzinho, né? Ó. Vou diminuir essa imagem. Opa! Desfaz aqui, ó. Vamos diminuir. Vamos posicionar aqui no centro, aqui, ó. Vou dar uma aumentadinha pouca coisa. Beleza. Essa cor de fundo aqui, eu não estou gostando, não. Está muito... Está muito zoado. Então, a cor... Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor mais plausível. Então, vou selecionar. Vamos colocar aqui uma azul mais escura aqui, ó. Isso. Ó. Essa aqui ficou mais interessante, ó. Vou jogar essa imagem aqui mais no centro. Se eu quiser aqui, eu posso vir aqui na opção dela. Vamos vir aqui na opção de posição. Ó. Eu posso posicionar ela aqui, mas só que eu quero o quê? Posição relativa. Central e vertical. Clique em OK. Vou pegar aqui a opçãozinha e vou criar aqui um quadradinho. Vamos aqui em contorno e vamos habilitar um contorno. Vamos colocar aqui um contorno branco. Certo, ó. Um branco. Vamos clicar em OK. Vou bloquear essa camada também de elemento. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma forma e vou clicar aqui, ó. Vamos dimensionar ela, raio. Vamos diminuir aqui mais um pouquinho, vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos mover ela pra cá. Ó. Fechou? Deixa eu ver aqui a cor. Vamos ver aqui o desenho. Eu acho que esse desenho aqui tá ok mesmo. Ó. Opacidade, contorno eu não preciso. Largura do contorno não. Seletor de cor não. A única coisa que eu vou fazer aqui, melhorar, é a opção da escala dela. Porque a gente tem que entender o seguinte, que tudo isso daqui vai ser apresentado de forma maior. Então, sim, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu vou dar um zoom aqui nessa tela aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Pronto. Opa. Agora vamos aqui em tamanho relativo e vou diminuir aqui, ó. Vamos pegar texto. Adicionar. Vamos jogar aqui, ó. Estilo, editar. Vamos colocar aqui, ó. Vídeos, todos, os... Ó, vamos colocar aqui, ó. Segue, tutoriais. Vou clicar aqui em ok. Só vou deixar tudo mais maior. Vamos pegar aqui, vamos mudar a cor dele, ó. Cor, vamos colocar aqui uma cor... Esse aqui, ó. Pronto, olha lá. Vamos mudar a fonte. A fonte aqui, ela não tá legal. Então, estilo boot. Fonte. Vamos pegar aqui uma fonte mais bonitinha. Essa aqui? Não. Essa aqui, ó. Pronto. Vamos pegar aqui, ó. Tamanho relativo. Cadê? Imagina isso aqui. Agora vamos bloquear novamente. Eu sempre vou trabalhar esse processo de bloquear pra não cometer o erro de... De vacilar e errar e perder tutoriais. Entenderam? Ó. Vamos deixar tudo em caixa alta. Vamos jogar aqui. Vamos colocar a primeira coisa, a fonte. A fonte a gente vai escolher aquela mesma fonte lá que a gente escolheu. Essa aqui seria essa. O estilo. Vamos deixar ela aqui tálico. Vou clicar aqui. Agora vamos aqui em tamanho. Vamos diminuir aqui mais o tamanho aqui, ó. Ok? Vamos aqui em posição. Olha só que legal. Então a gente já começa a brincar e a trabalhar com esses elementos mais plausíveis. Certo? Olha só. Um detalhe muito importante que eu posso criar aqui é vir aqui na opção de... Ó. Vamos dar um zoom out. Ó. Aqui, nesse parâmetro aqui, você pode ver que o meu tutorial, todos os dias aqui, ó. Eles estão desalinhados. Desalinhados. Então, ó. Opa, desfaz. Ó. Vou pegar aqui. Posição. Ó. Posição relativa. Aqui, ó. Eu quero ele centralizado. Beleza? Agora vamos aqui nas nossas camadas. Vamos pegar aqui todos os dias e vamos mover ela. Então, aqui. Posição. Todos os dias. Ok? Vamos pegar aqui o tutoriais. Posição. Vamos abaixar aqui, ó. Eu gosto de trabalhar bastante com esses detalhes de ir manualmente. Por quê? O manualmente, ele me dá uma profundidade maior, sem problema de erro. Que é um dos vacilos maiores que a gente encontra. A gente vai no dedo e acaba do dedo fugindo. Aí já sabe, né? Aqui do outro lado aqui, eu vou colocar os serviços. Os tipos de aula que eu dou. Então, editar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse meu tecladinho aqui, ele é meio zoadinho. Então, ó. Vamos colocar aqui. Então, isso aqui tudo. Eu vou colocar tudo em caixa alta. Vou clicar em OK. Pronto, ó. Bum. Vamos diminuir aqui mais um pouquinho. E aí, ó. Eu vou jogar mais ou menos aqui, ó. Então, vamos aqui em posição relativa. Vamos jogar centralizado. Ok? Vamos pegar a fonte. E vamos colocar aquela mesma fonte aqui, ó. Porém, ela no estilo bold, tálico, sublinhado, não. Ó. Vamos aqui. Vamos pegar aqui tamanho. Vamos diminuir um pouquinho. Não, vou deixar ele um pouquinho mais grandinho. Isso. Posição relativa. Papam. Ó. Só que aqui bugou. Vamos jogar aqui. Vamos jogar mais ou menos aqui, ó. Aqui a gente vai criar linhas imaginárias. Entende? Aqui é linha imaginária que eu não posso ultrapassar. Vou clicar aqui e vou travar novamente. Bum. Vou pegar aqui o zoom. E olha só. Tá ficando razoável, né? Vamos melhorar aqui alguns elementos aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui formas. Vamos ver se tem algumas formas que eu posso utilizar aqui pra trazer um detalhezinho interessante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui essa elipse e vou colocar mais ou menos aqui, ó. Foi. Ela. Eu vou duplicar ela, ó. Então, ó. Duplicar. Só que ela vai ficar sem cor. Ó. Cancela. Vamos colocar aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar textura. Não. Deixa eu ver aqui. Eu quero editar essa forma. Eu vou editar. Eu vou colocar zero preenchimento. Contorno. Essa cor aqui. Ó. Fechou. Vou pegar aqui. Vou vir na opção de tamanho. Tamanho relativo. E vou aumentar um pouquinho. Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Aí, ó. Eu posso pegar aqui, ó. Esses dois elementos aqui, ó. Vou travar eles. Certo? Vou voltar aqui. E aqui, ó. Vou pegar outras formas também. Então, vou pegar aqui um quadradinho. Duplicar esse quadrado aqui, ó. Vou jogar aqui pro lado de cá. Vou editar. Vou vir aqui em... Opção de preenchimento. Vamos colocar um contorno. Vamos selecionar a cor branca. Só que a opacidade, zero. Vai lá, ó. Fecho em OK. Então, esse aqui é um básico do básico do básico mesmo, ó. Daniel, e agora? O que você vai fazer? Eu vou pegar esse fundo e vou remover a visualização dele. Então, tirei. Olha só. Ele vai ficar dessa forma aqui. Lembrando que esse texto aqui, ó. A gente pode apagar ele. O que esse texto aqui é? Aqui, ó. Novo texto, tchau. Então, quando eu for postar essa capa, ela vai apenas ser passada esse detalhe aqui, ó. Então, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ele vai ser apenas cortado dessa... Vai ser apresentado dessa forma aqui. Então, é uma forma muito simples e muito fácil de executar e criar capas para o YouTube. Lembrando que esse template de modelo, eu vou estar disponibilizando lá no grupo do Telegram. Então, basta você entrar no grupo que eu vou estar disponibilizando lá. Então, bora para cima, bora fazer altas capas. Lembrando, isso aqui eu fiz uma capa muito simplona. Muito simplona mesmo. Só que você pode evoluir o nível, melhorar, trazer muito mais criatividade para o trampo de vocês. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Um grande abraço e até a próxima.